Olha ela aí de novo, a deputada estadual que me representa em Alagoas Seu nome é trabalho, parceira da gente, Flávia da Câmara Eu quero dizer, Marcinho, que você ao seu lado, você vai ter uma amiga e uma parceira que agora é para o Flávia Cavalquinhos Fico muito honrada, e você tem o seu bolo e o bolo dos amigos do Marcinho que é que está Eu peço aqui um voto de confiança para que eu volte à Assembleia Legislativa e eu possa continuar esse trabalho que tanto me orgulhe 15, 15, 15, já está a cabeça no coração Olha a Flávia aí de novo, 15, 15, já está na boca do corpo 15, 15, 15, olha a Flávia aí de novo, 15, 15, já está na boca do corpo